Guys, literalmente, todos os pentakills da história do CBLOL de 2014 pra 2024. Primeiro, CBLOL. Primeiro é do Team United vs Kabum, né, mano? O Team United, mano? Eu não conhecia esse time, não. Isso no outro lado, cima do Dan, né? Nossa, olha o Olek, acaba causando danos aqui por conta do Aspion. Cara, olha que LOLzinho feio, né, velho? Parece até que o vídeo tá com a qualidade baixa, mano. Não sei, tá aí uma Nidalia, um trash aqui, ó. Ele pulou, o Jax e ficou dentro do teammate do companheiro. Neutralizado, Jarvão, do Jokester. Interessante. Lúcia é a mesma coisa aí, ó. O Tartor tava de 0-3, foi pra 3-0. E agora vai ter que se repulsionar, levou muito dano. Vai passar onda, pega em vários jogadores. O Wolf também vai pegar double kill pra ele. Vira no placar de kills, inclusive o Team United. O Lep pode ser morto, tem um Jax. Pula, olha o Lep. Triple kill. Será que é o Penta? Será que é o Penta? O Wolf continua a perseguição, tem estrangeira da Lulu. Vai conseguir o quadro no Lep. O Penta é só deixar pra ele. Meu Deus, a espada do Rei era ativa, né? Vamos dar uma olhada. É isso, será Penta kill para o Wolf, meu, cara, amigo. Cara, eu confesso que eu nunca tinha visto esse player Wolf aí no CBLOL, não, hein, mano. De 2014, aparentemente. Gustavo. Nem esse time. O Shanta por aqui, pode ir pra cima. Iniciação é em cima do Dama Gord. Ele que tem o golpeado, vai cabotar também em cima dele. A luta vai ficando interessante. Ainda 1x1. Electrocrank que matou o Weston. 2x2. Vai pra cima. Double kill do Matsukase. Pode ir pro triple. Vai pro quadra. Será que vai ter Penta? Pode ter Penta. Penta. Cork ADC, mano. Olha isso. Você ainda comprava a Zuard. Olha, na bag, bonitinho. Gastão das eras. Direto pra esses bonecos mesmo. Poção de mana. Kill do Matsukase. A equipe da Jeb não tem ainda. O DeFox vai chegar agora. Tempo é presença do Alok. Teleport vai chegando do robô. O Léo Zuz foi focado com o DeFox. Acaba sendo derretido. Double kill pra Vayne. Partiu pro triple. Será que vai ter Penta? Robô sendo focado. Vai pro quadra. Vai ter Penta. Vai pro quadra já foi. Vai ser o Alok. Só agora sendo focado. DeFox vai na perseguição. Dá tempo ainda pro Penta. Vai ter sim. DeFox tá na dele. Só mais um ataque. Penta aqui o do DeFox. O cara ficou animado aí. Enfiando o time do Santos Dex. Olha ali ó. Olha onde é o Teleport. É lá atrás Tichinha. Enquanto isso o Zuzão já vai sendo focado. A sentença ali. Acabou fazendo uma... Ó deixa eu ver. Players aqui que esse Aginho é o Nufrago. Teusma, PRZ, Ozuão, o resto tudo. Pizzaiolo. Não conhecia também galera. Esse cara Pizzaiolo e o Aginho. Diagonal. O Eno já primeiro a cair. Ainda não conseguiu chegar na luta o robô. Vamos ver como é que vai ser a aproximação dele. Já são dois abates a favor do time do Santos Dex. Cai agora o terceiro jogador. A Fiora chega. O Zuzão sai vivo ainda. O Carlos vai sendo focado. O robô vai pra cima do Pizzaiolo. Mas tem a proteção da Morgana. Enquanto isso a perseguição continua. Zapo utilizado foi no vazio. Pizzaiolo ainda pode tentar pegar agora o robô. Mas acontece o inverso. O robô garante o abate. Mordidinha pegou nele. O que eles estão fazendo aqui Tichinha? Mordidinha agora de novo. Foi utilizada. O robô tenta sobreviver. Vai pra cima. É double. É triple kill. O robô. E a luta continua. O caos tá ali. Será que vai pro quadra? Vai parar no peg-se. Quadra kill. Pode tentar o penta. Será que é isso que vai acontecer? Perseguição continua. Vai gritando bastante. Teleporte agora do bruxa. Pizzai aproximação. Penta kill. Viu. Viu. Porque também... Teleporte. Teleporte por trás. Essa época que acho que geral acompanhava, né, mano? Dá red com Yoda. Saci. Pegando o lap. O bruxa já perdeu muita vida nesse espuro. Antes de se aproximar... Ah, peraí. O Yoda na jungle. Perseguição é contra o Saci. Vem também chegando agora o Minerva. Tá longe agora. Finalmente vem o teleporte do Hério. Acaba chegando um pouco atrasado. Double kill nas mãos do PBO. Perseguição contra o Diúdi. Também contra o Yoda. Ele vai tentar o triple kill. PBO. Será que vai pro quadra? Será que teremos o primeiro quadra? Tá aí! Quadra kill. PBO. E ele vai tentar o Penta. Toma dar uma olhada. É o Hério que foi parado. Será? Será que é Penta? Tá lá! Penta! Que o PBO! É só a questão ali de um ataque básico. Já tá exposto aqui o Nexus. O Mikão já tem gastar o ultimate. Mano, olha a build. Parece que o Mairini tinha solar e o item que era uma churelha. Um bastão. Olha o tanto de item ativo. Essa luta agora que é iniciada. Olha o ultimate do Tai. Pega justamente no Mikão. Ele utiliza as suas pernas. Tentando eliminação em cima do Tai. A luta tá acontecendo na backline. Ninguém consegue eliminar o Matsukaze. Vai caindo um após o outro do time da INTZ. Eliminado o Bailo na sequência. Neutralizado. Mas não é o suficiente. Vai tentando as eliminações. Double kill nas mãos do Matsukaze. Só sobrou o Shinny que faz aqui um double kill. Mas ainda assim vai pra cima. É triple. Feita aqui o Matsukaze. E pode entender o jogo agora. É isso mesmo. Skit pode garantir um empate na série agora a CNB. O foco é na luta. O Baiano já usa ultimate. Tem também foco agora no Yupp. Ele tenta resistir. Cataclismo já utilizado. Já perderam o Rakim com bomba. O Abô chegou do Minerva. Acaba se defendendo a Pro Gaming. Em breve voltará também agora os inibidores. Pelo menos dois. Robô tenta sair. Foco do Professor. Pode partir pra cima. Tem a vantagem numérica. Chega agora também o Lusca. O Robô ainda tenta utilizar ultimate. Mas acaba sendo aprisionado. Vai ter o Anjo Guardião. Olha o PBO voltando a luta toda. Vai partir pro triple kill. Vai tentar a neutralização. O Baiano era pro player. Olha lá. Ele de... Vai partir pra cima do Lusca. Situação tensa. PBO ainda tenta operar o milagre. Ele vai pro quadra. Essa época acho que era a época Prime de Kalista. É Benta! É forte essa porra. Benta! Aí sumiu e voltou depois. Aqui o PBO! Olha a história. Você tem buff do Barão. Aproveita o bat. A época do Baiano com a máscara. Quem lembra? Cara, esse aqui eu lembro. Exatamente. Eu lembro direitinho. Salva e engano é o Penta Kill do Hakim de Azir. Não é, galera? Olha lá. Depois qualquer coisa com controle que você consiga exercer em todas as rotas. E olha agora falando em rota. Luta e história por aqui. O Robô tem que se repulsionar. Chega agora o Minerva. A porta é fechada. Não, não é esse não. Acho que esse aqui foi do Goku, né? Mas, guys, olha o que o Zeke antigo fazia. Esse Zeke era insano, mano. Outro que faltou comentar o rework, hein, mano? Você conseguiu exercer em todas as rotas? E olha agora falando em rota. Luta e história por aqui. O Robô tem que se repulsionar. Chega agora o Minerva. A ult dele, mano, não era nem empurrada pelo Azir e ele conseguiu pegar quatro. A porta é fechada, mas ele já tinha utilizado ultimente. Nossa. Um homo com a lucinete. Quatro kill. Vai pro Penta. Penta kill do Goku. Vai sendo focado. A luta estoura. Olha o foco no dano. O Goku quase foi eliminado. Robô agora tenta iniciar a luta mais uma vez. O Rakim já está emplacável na partida. Cataclismo utilizado. Double kill nas mãos do Rakim. O Goku ainda tenta... Peraí, o do Rakim foi dois penta de azir. Parece que ele era mono isso no combat. E agora direto vão levar o Goku. É, mas o abate do Penta. Esse foi mais músicano na base, né? Penta kill do Rakim. O Dissu gastou o Tua E-portal. Talvez seja sido essa a intenção da equipe da T1. Já está agora a batalha. Levante ainda pode ser eliminado. A linha de frente acaba sendo interceptado pelo Pilar. Eliminação para a senhora. O Vertisinha ali de frente. Eles ficam muito vulneráveis. O Flamengo vem agora na perseguição. Faz uma pela entrada e devolução. Agora o Redbest fez outro Flamengo ainda de pé. Devolve o Uazinha. A T1 vai sendo obliterada. Double kill. Fipo kill garantido. Quadra kill. Vem para o Penta. Sela que tem. A eliminação é garantida e está lá. Penta kill. P-R-D-T. Caramba, esse Steel sumiu. Eu nunca mais vi ele. O P-R-B, se eu não me engano, é o Paraíba, né? Marf, Vivert. Cara, essa época aqui era gostosinho, viu, velho? Com o Nexus exposto. A-I-D-M-M. O Carioca, galera, magro nessa época, hein, mano? Mas o pote é o mesmo. É o mesmo. Lógica. O Tokens tenta salvar a sua equipe, mas é muito complicado. Fiz de camo sem vida. Quadra kill, Chap. Quadra kill do Tokens. Será que ele consegue? Lógica, bota e tala. Penta kill do Tokens. Caramba, esse meta, galera. Olha isso. O Revolta que era o Jungle, ele estava de Brown Soup, mas na real era a Kaiça que ia de smite. Tá ligado, velho? Tudo doideira, mano. O damage de Jace, cabu de Morgana, era tudo... Definitivamente, não é o que gostaria, ele TZ. Olha só, ele TZ agora sendo pega mais uma vez. Rediverte e reposiciona o Envy. Ele vai ficando pra trás. Ele salva o companheiro, mas Mogi na sequência. O Robô ainda tenta sobreviver. A primeira Toki do Nexus já foi destruída. O BTT que garante tanto a Toki quanto o Tai. Finalmente, volta a vir do Shiny. Ele ainda tenta lhe operar o milagre. O Goku parte pra cima também do Nils. Garante mais uma eliminação. O Flamengo tenta finalmente o GG. Shiny e Envy ainda vivos. São dois jogadores também do Flamengo vivos. Eles vão tentar virar em cima do Envy, mas ele tem muito escudo. Ainda pode ser um Ace para a equipe do Envy. E tá lá. É Penta. O Ai sempre foi bonecão, né, velho? Penta. Sempre. KILL do Envy. Lembra do item de Angle com o esguiço que o Lobo seguia? Lembra do EZ, né? Na parte inferior do mapa. Já derrubou o inibidor que cai também. Peraí, 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 peraí. Olha o que a Félix faz com o Kairz. Ah tá, o Kairz tava louco. Inferior do mapa. Já derrubou o inibidor que cai também no meio. Balkan fica por ali mortinho. Ele não viu nem de onde veio. FNB faz a entrada. O Oss chega na proteção. Passa o mod. O Niu foi eliminado. Kaxiel é o próximo. Já caiu a primeira torre. Só tem o Petrk e o escuro. Eles morrem dentro da loja. Num quadra kill do Garo. Enquanto é neutralizado. Esse Garo jogava muito, mano. Ele foi outro que eu também nunca mais ouviu falar. E o Nexus, meu amigo, já era. Olha o Penta. É GG. Olha o Penta, olha o Penta, olha o Penta. Penta kill do Garo no GG. E a Kabum tá toda perto do Corrido Dragão. Estou na Team Fight. Pra cima do Lúcio. Já gasta o Flash. Vai pra longe agora. Vai ter esse kite. Já volta e vai seguindo. Gasta a metade da vida do Lúcio. Já liga a segunda vida por ali. Entrada pelo lateral do Vole. Ligou o Trovão pra cima do Vole. Incluído pelo seu companheiro. Gasta um pouco mais de tempo. Ele ainda tá de pé. Mas o Flamengo quer devolver. O Pancai amava essa irelinha, mano. Possivelmente o Penta dele. Piração pra cima do Celso. Ele tá com pouquíssima vida e ainda pode ser abatido. E é exatamente o que veio acontecer. O Flamengo tinha um a menos. E mesmo assim vai sendo vitorioso por enquanto. Caiu um. Caiu dois. Caiu três. Vai, caiu o quarto. É o que parece. Pancai no meio de todo mundo. Quadra kill. Pancai ainda pode garantir o Penta. Bravo. Penta kill. Caramba, tinha um time que chamava Santos, né, mano? Era a época do Ryoga. O Santos virou o quê depois? Alguém fraga, velho? Pra isso, ele sabe que se ele entrar, ele pode ser amplamente dizimado rapidamente. Esse inimigo virou o grande foco. Entrou. Pra iniciação. Jaca rapidamente, agora o Yamp. Jogada veloz. Será que ele tem que ter um ataque dessa vez? Foi rebaixada. A equipe da Pernambueteu. O Santos parece que encontrou a sua jogada. Mas acaba perdendo o jogador. Já são três abates contra um. Jaca tem mais um LOL da sequência. Tem double kill instaurado. Quem vai vencer? Quem vai perder? Soprou somente o Jinkedo por ali. Com certeza um pouquinho garantindo. E ele não vai parar. Olha o Quadra. Será que tem Penta? Será que tem Penta? Será que tem Penta? Então... Penta kill. Essa época desse smite vermelhinho também, velho. Era tanto que era gostoso você ser jungle e buildar isso pra todo o boneco. Eu fazia até pra cards. Jinkedo! É muito bom. Lá no fundo, atordoamento. Pra cima dele. Passa aquele equalizador. O Guivo vai tentando trabalhar. Já ali naquela Beyblade. Taca pra cima o Sting. O time da Red vai tentando fazer a sua chegada. O House vem no flanco. Primeira eliminação. Na mão do Titã. Vai cair mais alguém no meio de todo mundo. Vai ser o House. Vipou o kill na mão do Titã. É Penta. Será que vem? O Amy vai acabar sendo abatido. É Quadra. Pra cima do Micão. Pra buscar o Penta. A chegada do Titã. A eliminação vai chegando. O dano vai passando. A Red Cassita lá. É Penta. Kill do Titã. Pra manter seu sonho de classificação vivo dos dois lados. O Croc foi à frente. Pra fazer a boa. O Edward rapidinho nos ônibus. Vai tentando se manter. O Demigine de novo. Já consegue. Tudo de todos. Olha aqui a chegada do Amy no fundo. Tentando fazer a boa. Não consegue. O Yuri deve se manter. Pega o Dominus. Vai pro Double Kill. Pra tentar buscar o terceiro. Mas vai ressuscitando. Ainda no meio de todo mundo. Mas não importa. Ele vai lá atrás. Pra buscar essa CV. O Diamond Prox é o próximo alvo. Vai em P.G. A chegada do Yuri. Pra buscar o Quadra. No meio de tudo e de todos. O One por ali. E o Yuri. O Yuri. Fala dele. É Penta. Kill do Yuri. Vai curando todo mundo. A primeira torre já caiu. O Nexus. Vai ficar... Cara, olha isso. A Hensga brilhava, né mano? A Hensga quase foi campeão. Ela foi campeão de um... De novo tem que recuar. Enquanto a Hensga vem avançando. O Nexus tá pelado. O Jojo já foi eliminado. O Gigo chega por aqui. Ele mostrou que tá forte. Ele quer a briga. Vai pra cima do Goku. O Goku brilha. Ganha pouco de tempo. O ultimate da Yumi. A Red vai limpando. Conseguiu duas eliminações. Lá vem o time da Red. Pra tentar se recuperar. Mas o dano em cima do Gigo é gigantesco. O quê? Ele já tem o triple. Ele quer o quadra. Já garantiu mais um. Olha o Penta. É dele. Gigo. 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 Mano, a Gwen só nessa fight deu 9.400. Eita kill. Ele não tinha mana pra fugir. Eliminado lá embaixo. História da batalha. Agora o Nubarão. O momento é esse. Eliminação veloz. Agora o Brasil no Goku. A Fúria pode ter encontrado o seu momento. Porém também tem a bate do outro lado. Foi o Moro Red Vert. Ninja Kiwi. Já consegue duas. O McNeil não para. Ele não para. Ele não para. Já garantiu o triple. Olha o quadra chegando. Tá o Penta pra ele. Pelo amor de Deus. Ninja Kiwi. E ainda tem o Ranger. Vai tentar sair. Não peita. Não peita. Será que tem? Não peita lá. Penta aqui o Ninja Kiwi. Mano, da onde que a Risga tirava esses coreanos, né, mano? Esse Edger. Não lembro dele. Mano, o Edger, ele estava jogando de mal fight. Ele deu zero de dano na luta. O Goku também deu zero de dano, irmão. O João é o time da Red que vem pra cima. O escuro imediatamente sobe. Caraclista utilizado pelo Red lá no fundo. Passa o time mentindo. O João já não tem que fazer o time da Kabum. Triple kill na mão do Titã. Ele quer mais. Tem pro quadra. Tem pro quadra. Tem pro quadra. Pra cima do Raul. Só sobrou. Será que vai? Será que vai? A Red corre atrás. O Raul está com a Red. Não, que vacilão. É quadra kill do Titã. A Red coloca as torres no chão. O Titã vai lá cobrar. Eles estão tentando achar o Raul. Será? Será? Tá lá. Aí, aonde começou a boina do Titã aparecendo. A boina branca que ele usa. A Laude foi pro barão com o Caliça. O FNB tá lá embaixo. Já gastando o TP agora. É um tudo ou nada pra atirar. Entrar agora pra S1B. Garante a eliminação. Deu jogador da mesma. Equipe da FURI. Trofão de meio pelo lateral. Vai tentar fechar. Ele entrou. Manso a crescimento. Esmaga. O Limpô não tem a mais pra ele. Agora sim já caiu o primeiro. Ainda pode garantir o segundo. Caiu um, caiu um, caiu dois, vai cair três, vai cair quatro. Tô lá. Ele vai buscar. É quatro kill pra ele. Ele quer o T3. Ele vai procurar. Vim pro Pinta. Vim pro Pinta. Vim pro Pinta. Vim pro Pinta. Pra poder garantir a vantagem. O Yamp recebeu-lhe o míssel e o auto-taque no Matsu casalado de longe. Tá bom. Kill na mão dele. Vem pra cima agora do Nosferos pra colocar dano. O Triple tá lá. Olha o Matsu pra cima. O Quadra. Repenta. 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 Que lindo. Mas nunca mais viu o Twitch num CBLOL da vida, né mano? Matsu! O Dragão vai saindo muito rápido. A Folha tá toda por aqui. Somente vai chegando agora a FNB. O Dragão tá no finalzinho. Quem é que leva? Acabacendo o time da Penhalma na mão deles. O Jinqueiro tá altado no meio de todo mundo. Ele compra aqueles ônions, mas vai cair logo na sequência. O Netuno toma o engage pro Carioca. Gera o Beyblade, joga todo mundo pro outro. Carioca deve cair logo em sequência, mas eles ainda levam duas em virações. Três. É Tribunal na mão do Krigo. Cadê o Quadra? Já vai no gol dele. Cadê? É PEN! É Tribunal na mão do Krigo! Tão pra parar essa chegada. O robô veio no teleporte. Tá na metade da vida o barão. O damage fecha por ali pra não deixar o robô jogar. Mas olha o dano que entra pra cima dele. Ele tem que brilhar. E o robô é engajado pelo Weiser. O Carioca não conseguiu fazer a entrada. O Tinta lá atrás. Olha a chegada da Laude. O time é atitude incrível. Joga todo mundo pro alto. A Laude tem que se reposicionar. Caiu o Carioca. E o time da Laude consegue o abate que queria. Eles vão se reposicionando. Vem pra mais uma briga. Croc se afasta. Morreu por ali o Cels. Vamos ver a sequência. Porque o Weiser ainda tá vivo. E a PEN vai tentar fazer mais um engage. Só que eles perderam o Dikendo. A Laude tá brigando. De molde o Brace. Vai dando dano. O Weiser joga pra cima dele. Ele quer um Brace. Vem canalizar um pedaço de iluminação. O Jackson White já tem um triple kill. Pegou o quadra. E lá vem o Weiser! Aqui foi bem jogado. Pera aí. E mesmo assim... Pera aí. Não, não, não. Não é possível, galera. Pera aí pra mim. Isso aqui é uma final. Que tá 2x2. O jogo tá 18x6 pra PEN. Mesmo assim eles perdem? Eles perdem esse game aqui, velho? Tá aqui pra ele! Dá falta esse player também. Ai, ai, ai. Esse dano massivo ultimate no Ty. Aqui na linha de frente não pega tanto assim. O Weiser vem puxando agora o jogador. O Ty pode ser eliminado. Abaixando o vídeo. E a equipe da PEN vim pra acabar é... Rapaz. Penta. Penta. Aqui o Tinkedo! Vai levando a segunda. Atordou todo mundo. O problema é que o... O que foi isso? Grau, 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 grau! Olha o peitinho do Grave de Ioni. Eu não lembro disso. Grabo. O jogo demorou tanto que o Anjo Bargão exentou. O diferente do Santos no meio da galera. O Weiser foi eliminado. O Lully vai se machucando todo mundo. Até que ele é abatido também. Raven puxou o time. Caramba, velho. Tinha essa época desse item de sup também. Que eu acho que a Riot até removeu ele, né, mano? O Ioni buildava esse item de sup, velho. E olha o Sanks de Sejuani, hein, galera? Quando ele jogou o CBLOL. Pena que a Kabum tava 1 barra 16, né? E foi! De nome do Santos! Ele! Mais um puxão! Vai garantir essa volta! O Umbi vai! Garante o time da PEN! Só que bom pra Chiel, meu amigo. Não tem muito o que fazer. É ele! É ele! É ele! PENTA aqui! Você é louco batendo em cachorro morto, velho. 1,16. Vai o primeiro da cara. De longe o Raven tenta o POK. O time da Kabum é fechado! Nossa, é muito ruim. O T-Bit do Hanbert vem de longe o Scary. Eles garantem um abate pra cima do Julliara e a Kabum vai lutando. Quem dizia eu sonhei que você e o Given estavam morando aqui em casa depois do Alexandre de Moraes banir o Atuis do Brasil. Aproveita e compra uma coquinha. Que isso, velho. O cara sonhou que o Alexandre lá canetou eu e o Given da Twitch, velho. Isso é louco, pai. Vai ter que abrigar nós aí mesmo. Também já tem que dar a mão na mão do Raven! Isso, ele pode. Olha o que ele faz! Vem pra cima! Só tem o que era e viva! Kabum vai perseguindo! Isso que ele também tá aqui! Tá aí, tá aí! PENTA aqui! Raven! Foi bem engajada essa luta pela Hell, viado. Era porque o Redbird sabia jogar aquilo ali, se parou. Ele brilha, vai ganhando tempo no cronômetro. Aí está sendo puxado! Tem o atualizador caído! Morreu por ali, unia! A Red comprou a briga! TITÃO! Orelha! PENTA aqui! O que mais apareceu até agora nos pentas foi o Titã, será aí, mano? Deve ter esse histórico de qual o player deu mais pentas, né? Alguém sabe, velho? Sem replay! Tudo vai se envolvendo do jeito que foi da outra vez. A Intuza, antes de começar, quase eliminado! Já estoura agora O Irri pode cair Na última vez ele fez a diferença Mas não, ele sobrevive Ainda tendo um aqui Nós vamos super clever Vai progredindo A Indezinha agora só recua Eles não conseguem dar dano Eles não conseguem fazer absolutamente nada Tem primo kill na jogada E ainda vai se estendendo lá atrás O super clever vem buscar o quadra Vem pro quadra Quadra Aqui o será que dá pra ter um penta Vão segurando ele Deixa pro homem Deixa pro menino Pra ele chegar no cervello daquele jeito E a carga de profundidade Estão esperando Vem super clever Vem super clever Deixa o peito pra ele Tô lá Esse cara foi É bem Tá aqui O super clever Puxando agora com esse asinho sozinho Entra um bom poke no micão E vem pra cima o Jojo E já vem entrada ali O Ragnarok vai tentar buscar o Meix Vai ser no jogador pra trás E ele continua avançando Pra buscar esse abate Mas aqui avançando o batido E a Red consegue livrar Agora a principal ameaça Da equipe da Liberty E eles vão caçando Agora aos pouquinhos O Ragnarok vai ser eliminado Tem um pouquinho Nas mãos do Prince Ele vai avançando Já tem triple Será? Será que tem penta? Será que vão deixar pra ele? Vem pro penta Vem pro penta Vem pro penta Vem pro penta O China agora vai tentar correr Mas não tem pra onde ir Eliminação E lá na frente Vai pegar mais um É triple Não tem um pouquinho Será que vem? Vem pro penta Olha o penta Olha o penta É penta Era legal ver essa Liberty Que o Meix Ele sempre aprontava Pics diferentes Né mano Darius Era uma novidade Só fez esse barulhinho Depois nunca mais Vem pro penta Vem pro penta Já vem o triple Rouba por ali Dá mais um É só chegar Caralho E pareceu que o House Ia roubar ali o quadra E não ia ser penta Mas que ele também executa Já tem tomou o kill De novo na mão do Netuno Será que ele Jurei que a treza Rulou Ia matar Olha lá Queimou Tipo Rouba por ali Dá mais um É só chegar Quase Netuno Olha a carinha dele ainda Repara a carinha do House A foto de Gico Sapeca O Netuno devia tá xingando Ele é o filho da puta Quase que você rouba o meu penta O coreano tá até rindo Até o coreano entendeu O filho da puta Quer ver? Olha a carinha do House Olha lá Olha a carinha de valor Tá de olho por aqui Enquanto que vai tendo Essa aproximação Encontrado O coro no meio do caminho Vai ser maletado E com o A menos é complicado Vai tentando bater O Tito na cor Com metade de venda Vai ser punido Queim que ele consegue Eliminação E aí Um abraço Olha o Rosete Vem pro penta Deixa pra ele Só falta um Vem pro penta Vem pro penta Vem pro penta E tá bom É penta Brabo Daqui o Smiley Daqui o Smiley Os 10 mil de ouro Que a gente sempre fala Os 5 jogadores fazem o cerco Agora dessa vez não conecta Tá lá Já é muito castigo Em cima da T3 Ela vai sendo detonada Demage vem Pro ninguém Olha a playzinha Que o Demage fez Mano Diferente do Nautilus Ele dá R em 1 Só que aí ele flacha Pra perto De qualquer boneco E mesmo assim Esses bonecos se levantam Ele fez isso de propósito Repara o Nautilus Olha ele Uta flecha E botou todo mundo Isso Olha a play de Nautilus Uma mecânica Para você ser mais rápido Vai instantâneo Aí você tem que flachar Com o corpo do Nautilus Pra perto de quem você quer que levanta Que recurso Vantagem de absolutamente tudo Vai continuar Será que dá E já deu Garante a liberação Ó o Timon Bom flash Cara Olha o tanto que o Tinoz Jogou bem Pra buscar esse penta Pareceu que ele ia se matar Mano Olha ele se jogando Nos caras né Ó Tomou o Q do Lecim Passou aquele Deu um Vai buscar Achou mano Já saindo do Azir O Azir já não tem mais soldado Tem profundidade Tira Aí o Azir vai dar espetada nele Entrega pra ele O Red Virgin ainda continua Vem ainda Agora tenta segurar O Céus é tanque Mas o Penta vem chegando É só uma questão de tempo Vem pro Penta Vem pro Penta Tá lá Repenta Aqui o Tinoz Mano Chegou a tempo Perdeu aí O ataque O time da Fúria Agora precisa correr O Céus é tanque Tá muito patificado O Fú faz a entrada Escabeu no meio de todo mundo A briga fica confusa Eles querem o Ayú Mas não conseguiram pegar ele A Zé de sozinha Pode virar uma luta Olha como ele machuca geral Olha como o Fú Vai ser detonado Mano Quantas caixas não apareceu Né Deu um Penta Será que ele limpa O Trigo fica por ali Tem triboquil na mão dele Todo o resto da Fúria Foi detonado Mas o Ayú Vai tentando o milagre Aí cobra Aí Penta Ele entra aqui O do Trigo Ele pode pegar o Ayú Vamos ver na sequência O Ayú tá sozinho O Fluxo quer terminar o jogo Precisa matar o Ayú Pra poder acabar o jogo Lá vem Tá lá Belo vídeo Trigo Assombração Todos os Penta Na história do CBLOL Galera E a maioria de todos Pelo que a gente viu Acho que foi usar The Carry E quem será que é o player Que mais deu Penta Kill Já deixa o seu like E um comentário Tch Tch